Pra fechar, pra fechar com chave de merda, tem uma outra ofensiva vindo das igrejas calejões, você tem que mostrar aqui os evangélicos brasileiros e seu projeto de poder e projeto de evangelização à força de parte da população brasileira, tem o André Valadão, André Valadão que andou nos últimos dias dizendo que nunca nem ouviu falar do Bolsonaro, que nem segue ele nas redes, que não gosta do Bolsonaro, mas agora ele tem uma nova proposta, que proposta é essa do André Valadão? Ele propõe para os varões e varoas que frequentam a Igreja Lagoinha que eles não mandem os seus filhos para as universidades. Eu, pessoalmente, acho uma ótima ideia, é menos concorrência para os meus filhos no futuro, os meus filhos não terão que conviver com filhos de frequentador da Igreja Lagoinha, então não acho ruim. Eu acho que o fiel que está indo à Igreja do André Valadão tem que seguir os passos e as palavras do pastor, porque senão vocês estariam traindo a sua fé. sigam o que ele diz, porque aí você deixa o Brasil com menos concorrência. Óbvio, termina o ensino médio e aí? Vai fazer o quê? Não vai fazer a universidade? Porque a universidade é ambiente de droga, universidade é ambiente de ideias diferentes. O teu filho pode deixar de ser evangélico por ir à universidade e conhecer e ter uma amplitude de percepção do mundo? Pois é, não vá mesmo, não mande mesmo, que assim você ajuda os nossos filhos, os filhos de quem está aqui, agora, ao vivo, que não terá que concorrer com o de vocês. se a faculdade vai acabar com a vida do teu filho, não manda ele para a faculdade. Não manda, vai vender picolé na garagem. Ah, mas eu não criei meu filho para ele. Você criou para quê? Para ele ir para o inferno, pô? Criou seu filho para quê? Criou sua filha para quê? Para virar uma vagabunda? Você criou para ela ser uma mulher santa, uma mulher digna, de família, cheia de Deus. Aí ela tem um diploma, e é rodada, é doida. Você sabe o filho que você tem, a filha que você tem. Ah, mas ela tem um sonho. Ah, eu tenho um sonho, o sonho é ter um doutor na minha família. Aí seu filho está lá, doutor, mestrado, doutorado, rabalado, camacaba, lagabaga, lagabaga, bagabaga. Você vai falar de Jesus, aí ele fala assim, não fala de Deus para mim, não. Acabou sua vida, irmão. Aí você vem para a igreja, o que eu errei? Você aceitou. Você, papai e mamãe, e se você está vivendo essa situação, eu tenho boas novas para você. Não pare de lutar pelos seus filhos. Não pare de orar pelo seu marido, orar pela sua esposa, orar pela sua filha. A palavra de Deus não volta vazia, a semente vai brotar. Ele se acha engraçado, né, Helder? Ele se acha engraçado, ele se acha engraçado, e ele não percebeu que, ao dizer isso, ele está falando que a mulher que vai para a universidade é vagabunda, é isso? Ele acabou de generalizar? É. É óbvio que interessa para um cara como o André Valadão. É esse o nome desse mano, né? Sim, sim. André Valadão. É óbvio que interessa para um cara como... Veja, em que mundo, em que mundo que as pessoas tenham o mínimo de pensamento crítico? E eu não estou dizendo que terceiro grau completo significa automaticamente a formação de senso crítico. Não, claro que não, mas não é mesmo, né? Mas é muito mais difícil você consolidar pensamento crítico quando você não tem nenhum tipo de instrução acadêmica. Isso também é fato. E uma coisa não garante a outra, também é fato que é muito... Quanto menos leitura, quanto menos viagem, quanto menos basicamente uma formação plural você tiver, mais difícil é você desenvolver pensamento crítico, porque você fica inserido numa porra de uma bolha na qual você só escuta o André Valadão falando merda e achando que ele é engraçadão e que ele está lacrando. Então é óbvio que não interessa para André Valadão, para Sostnes Cavalcante, para Malafaia, para Marco Feliciano, para essa galera não interessa. É óbvio que não interessa estimular. É que por conta do... As chibiradas a gente esquece, mas o Magno Malte também é pastor. Ah, o Malte também é, né? Sim. É, não interessa. Para essa galera não interessa. É, Odeiro. Ah, não, pô, você vai ter uma maioria indo para a faculdade lendo. Pô, essa galera vai escapar da mão dos pastores, hein, cara? É óbvio que vai. Existe uma correlação direta. Eu busco pesquisa para trazer para vocês aqui amanhã. Existe uma correlação direta entre nível de educação formal mesmo e taxa, por exemplo, de abandono considerando qualquer tipo de dogma. Não tenha a menor dúvida que o cara que ele lê, ele estuda e ele ascende ao nível universitário, ele está, ele tem mais ferramentas para escapar do dogma religioso. Isso não é uma correlação dada e certa, inexorável. Mas não tenha dúvida que para uma figura como o Valadão interessa desacreditar o ensino superior. Por quê? Quanto mais frágil for a educação, mais fértil se torna o terreno para ele atuar. Isso aí é claro como a luz do dia, cara. E outra, né? Passam o contrário do que prega o André Valadão. Eduque o seu filho para que ele nunca, em nenhum momento, caia na tentação de pisar numa igreja lagoinha. Porque só educação vai libertar os vossos filhos de pisar numa igreja ramelenta como essa do André Valadão. Então, se por um lado ele acredita que os jovens, que eventualmente, possam ir para o ensino superior. E quando ele fala em ensino superior, você sabe muito bem que tipo de instituição ele está querendo atacar. São universidades federais, são universidades públicas. É esse tipo de instituição que ele quer atacar. Mas, eduque o seu filho para que ele nunca caia na tentação de ir para uma igreja como a do André Valadão. Porque a gente está vendo o tipo de ensinamento que se passa por ali. E ô, Trenca Lejom, essa pauta aqui, ela está completamente costurada com as demais que a gente abordou hoje no canal. É claro, é tudo parte do mesmo projeto. Estão ligadas. Umbilicalmente ligadas. Não tem como dissociar uma pauta da outra. Parte do mesmo projeto. André Valadão é parte do mesmo projeto. Pregado por Sostenes, Zambelli, Gilson Marques. É a mesma coisa. Então, quando às vezes eu vejo umas pessoas falando, não, mas olha só, me arrependo de ter votado no Lula, porque o Lula está sendo muito mais liberal do que eu imaginava. Eu falo, capitão, é o seguinte, camarada, tio brother, eu sei que você está decepcionado por o Lula não ser tão de esquerda quanto você imaginava. Mas talvez esse Lula nunca tenha existido. Talvez esse Lula, ele seja um Lula desejado por você, mas que nunca existiu. Ponto. E outra coisa, governar no Brasil nunca é governar muito a esquerda, mesmo nos momentos em que o PT esteve no poder no passado. Só que, ainda assim, é o projeto de poder com viabilidade de vitória que vai conseguir barrar esse tipo de atrocidade. É isso, ponto final, ponto final. Ah, mas aí a gente fica o tempo inteiro, né, votando no menos pior, votando naquele que vai dar uma controlada na atrocidade que poderia vir por meio do fascismo. Pois é, cara, bem-vindo, bem-vindo à democracia burguesa. Esses são os nossos limites, paciência. Aqui não tem muito mais do que isso. E você viu hoje também, mano, saiu uma notícia dizendo que a Universal obriga os pastores solteiros a entregarem os extratos bancários. Você viu isso aí? Você acha que interessa para o Macedo que a pessoa tenha algum tipo de autonomia intelectual, que ela vá para a faculdade, que ela desenvolva outras conexões? Pô, mano, o cara te obriga, o cara tem um controle de tal ordem que ele consegue te obrigar a entregar o extrato bancário, mano. Você entrega o extrato bancário. O cara consegue ver que, opa, isso aqui, por que você não entregou mais? Aqui, ó. Tá aqui. Deus não aprova isso que você tá fazendo. Entendeu? Porque eu tô vendo aqui, tem cinco conto. Não, mas pastor, eu preciso... Queria comprar calça nova. Eu queria comprar um tênis novo. Eu queria sair, eu queria conhecer gente. Não, não, não. Deus não aprova isso, meu filho. Você tá em pecado. Isso aí é um problema. Você precisa destinar esse dinheiro aqui, que tá tudo aqui, ó. Os caras estão obrigando a entregar, mano, a conta bancária, velho. Olha o nível que chegou a essa porra desse fundamentalismo religioso no Brasil, cara. Então, pro Valadão, pro Macedo, pra qualquer pastor desse... E eu não tô dizendo que o Valadão tenha minimamente o mesmo tamanho do Edir Macedo, né? Mas o método de manter a pessoa tão alienada quanto possível é fundamentalmente o mesmo. Porque é uma pessoa frágil intelectualmente, que não tem outros laços, que nunca viajou, que não tem nível superior, que não conhece absolutamente nada pra além daquilo que tá sendo proposto dentro da igreja. É uma presa muito mais fácil, Maldonado. Muito mais fácil. Muito mais. É triste, mano. É doloroso, velho. Você imagina o que não tem de cara, meu mano? Trabalha o dia inteiro. Sabe assim, velho? Pra ganhar dois, três contos e chega ali na igreja e o cara fala, cadê, mano, seu extrato? Eu tenho que ver aqui, ó. Isso aqui é... Meu Deus do céu, cara. É muito revoltante essa porra. É revoltante.